Ginástica na Praça para você, toda semana, dicas e exercícios simples que você pode fazer aí na sua casa mesmo, tá certo? E quando eu procuro escolher os temas para abordar aqui, a gente procura contemplar todo mundo. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para o lado estético. A gente trabalha saúde, trabalha condicionamento físico e hoje vamos falar sobre estética. Vou comentar aqui sobre exercícios que você pode fazer aí em casa mesmo para resolver o problemazinho do tchau. O principal exercício para quem trabalha o tríceps braquial ou as famosas varandas, a parte posterior do braço, são exercícios onde você vai empurrar alguma coisa. Então se você tem um banquinho aí na sua casa ou uma cadeira, você vai sentar em cima das mãos, certo? Você mantém mais ou menos 90 graus do joelho, né? Da perna com a coxa. Tira o quadril da cadeira, aí afunda. Um detalhe muito importante aqui é para que você não distancie as costas do banco, certo? As costas devem estar o mais próximo possível do banco ou da cadeira. Quantas repetições, professor? Na faixa de 15 repetições, certo? Aí você descansa em média de 30 segundos e repete. Três séries de 15 repetições com 30 segundos de descanso. Esse é o principal exercício. Um outro exercício também que é muito importante, que a gente chama de tríceps francês. Você vai pegar uma garrafa de água, ou seja, do que for, ou um quilo de feijão, de arroz, de açúcar, seja o que for, e vai estender os braços acima e flexiona ao máximo o cotovelo, certo? Você desce ao máximo, sobe ao máximo. Essa pegada pode ser também dessa forma. Não muda a função do exercício. O mais importante aqui é você não abrir o cotovelo. Procura manter o cotovelo o mais próximo possível um do outro. Séries de 15 repetições, certo? Três séries de 15 com 30 segundos de descanso. Terceiro exercício para as varandas é o seguinte, minha gente. Você vai apoiar uma mão aqui no banco. Estende a perna lá atrás, segura o pezinho aqui, sustenta o cotovelo no ponto mais alto, aí faz a extensão do antebraço. Você vai movimentar única e exclusivamente o antebraço, certo? Somente o antebraço. O erro mais comum aqui é a pessoa ficar fazendo esse movimento envolvendo o braço todo. Não é isso, isso aqui está errado. Para trabalhar o tríceps, você tem que manter o braço completamente isolado e movimentar somente o antebraço. Séries de 15 repetições, repete três vezes com um intervalo de descanso de 30 segundos. Então, esse exercício que a gente chama de tríceps francês, onde você faz simultaneamente com os dois braços, você pode fazer de forma isolada. Você segura o cotovelo aqui, o braço ao longo, o braço tocando na orelha, aí estende totalmente o antebraço. Flexiona ao máximo, deixa a garrafa tocar aqui nas costas e estende ao máximo, ok? Faz no braço, depois, logicamente, faz no outro também. Ginástica na Praça, aqui na TV Assembleia, toda semana, uma dica de exercício nova para que você possa melhorar sua saúde, melhorar seu condicionamento físico, melhorar seu padrão estético também e, dessa forma, ser mais feliz. Bora pra cima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho